Música Eu cumprimento aqueles que assistem o programa Saber Direito, meu nome é Rudy Kassel, trato hoje aqui com vocês de organizações sindicais dos servidores públicos, sou advogado e palestrante em alguns simpósios sobre essa matéria. Temos aqui conosco três alunos universitários, Maurício, Márcio e Lucas, que participarão do programa. As dúvidas que surgirem durante o programa ou depois do programa podem ser encaminhadas para saberdireito.stf.jus.br. O aluno que encaminhar as dúvidas, nós pedimos que identifique o tema e o professor Rudy Kassel, tema Organizações Sindicais dos Servidores. Dentro desta questão, nós já podemos passar para os temas que trazemos aqui hoje. A escolha proposital de organizações dos servidores públicos e organizações sindicais dos servidores públicos vem de uma novidade que surgiu no ramo do direito sindical e que dá a ele novos contornos, diversos daqueles que se conhecia tradicionalmente. Aqueles que pensam, que vão assistir uma aula tratando especificamente do direito coletivo do trabalho, não é isso que nós trataremos aqui. O direito coletivo do trabalho, durante muito tempo, foi confundido com o direito sindical ou até sobreposto ao direito sindical, como se o direito sindical fosse uma disciplina do direito coletivo do trabalho. Acontece que desde a Constituição de 1988, nós tivemos uma realidade que até então não aparecia no ordenamento jurídico. Nós tivemos a criação da possibilidade de associação sindical dos servidores públicos. Esta possibilidade de associação sindical dos servidores públicos tem no seu núcleo o surgimento das organizações sindicais. E essas organizações sindicais pautam uma nova concepção de como isso ocorre. Porque há várias amarras, há vários entraves, obstáculos que você não tinha no âmbito do direito coletivo do trabalho e quando o direito sindical se confundia com o direito coletivo do trabalho, mas você passa a ter agora com o direito sindical do servidor público. E por isso, organizações sindicais dos servidores públicos têm a necessidade, traz a necessidade de, a partir desse núcleo, desenharmos como se dá essa relação do servidor com o ente federativo, do servidor com os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica, fundacional, enfim, diferenciando este servidor que ocupa um cargo efetivo criado por lei e sujeito a um regime disciplinar diverso da CLT, totalmente diverso da CLT, por mais que se queira aproximar alguns institutos, temos que observar esse servidor, o seu órgão, o seu método de organização e a partir deste método de organização definir o que são as organizações sindicais e o que é o direito sindical que agora se bipartem em dois aspectos. O direito sindical, aquele do trabalhador seletista e o direito sindical do servidor público. As organizações sindicais surgiram, não só no âmbito do servidor, mas muito antes disso, no finalzinho do século XIX, início do século XX. De início, essas organizações sindicais tinham, e eu chamo a atenção de quem está em casa para isso, tinham um conceito ideológico baseado no anarquismo. O anarquismo, como ideologia e como forma de pensamento, esteve atrelado a várias manifestações de cunho socialista que dominaram o sindicalismo com a inclusão dos estrangeiros, com a vinda da mão de obra estrangeira durante o final do século XIX e início do século XX. Agora, observem, não é a mão de obra estrangeira, em especial italianos e espanhóis, que veio antes do final do século XIX para trabalhar, substituir a mão de obra escrava. Esta mão de obra escrava rural, eminentemente rural, trouxe sim os estrangeiros, e aqui eu vou frisar em especial os italianos, trouxe os estrangeiros que, com o tempo, migraram para as áreas urbanas, onde a indústria passou a trazer novos desafios e a urbanização crescente, uma chance de remuneração, melhores remunerações, melhores condições de trabalho. Em função do pensamento europeu daquela época, que era muito pautado, muitos ideólogos, muitos pensadores pensavam o direito sindical ou o sindicato do ponto de vista da ideologia anarquista, nós tivemos, então, esta forma de introdução da organização dos trabalhadores sob a liderança dos estrangeiros nos espaços urbanos do Brasil, pautada no anarco, que se chamou na época, anarco-sindicalismo. Esse anarco-sindicalismo, ele floresceu até 1920, 1921, e ocasionou, suscitou alguns eventos importantes, como a primeira confederação, ou o primeiro congresso operário brasileiro, que gerou a primeira confederação operária brasileira lá por 1906. Obviamente, isso trazia muitos transtornos naquela época, e não por acaso houve um período de expulsão dos estrangeiros entre 1919 e 1921. Mas o anarquismo, como ideologia, e uma ideologia que era pautada em alguns aspectos muito interessantes, eles tinham um jornal em São Paulo, na época, que era o jornal Aplebe, cuja finalidade era educar o trabalhador, aquele trabalhador urbano, para que, com o tempo, fosse abolida toda a forma de autoridade, toda a forma de exploração do homem pelo homem. O anarquismo, ao contrário do que se pensa naquela época, não era a ideia de se jogar anarquia, ou, apesar da expressão, desordem nas coisas. Era reordenar as coisas a partir de uma profunda educação do trabalhador, e o jornal Aplebe, para quem tiver curiosidade, existem páginas da internet que trazem as folhas do jornal daquela época, você vai ver que ele é muito focado nisso. Eles, inclusive, criaram escolas para educação anarquista de jovens e adultos, visando a libertação, digamos assim, do trabalhador com o tempo. Depois dessa fase anarquista e de suas especificações, nós tivemos um segundo movimento, que foi o movimento que mais durou, do ponto de vista constitucional e legislativo, que foi o movimento que, ao contrário do anarquismo, do anarco-sindicalismo, que estava lá na Primeira República, foi o movimento da era Getúlio Vargas, em especial surgiu ali em 1930, com a criação de institutos de direito social, em especial direito do trabalho, justiça do trabalho, que ficou conhecido pela capacidade de intervenção e a necessidade de aprovação do Estado como corporativismo sindical. Por que corporativismo sindical? Porque o sindicato era como se fosse um apêndice do Estado. Este órgão sindical tinha que obter a aprovação do Estado para funcionar. E ele participava com o Estado de várias gestões com a finalidade de acomodar os interesses e as pressões que haviam naquela época. Esse corporativismo sindical sofreu, digamos assim, uma primavera, uma época mais liberal, entre 1934 e 1937, que foi quando a Constituição previu o pluralismo sindical, trouxe uma espécie de liberdade sindical que nem hoje nós temos ainda no Brasil. Esse pluralismo sindical trazia a possibilidade dos trabalhadores se organizarem em várias entidades, não apenas na ideia do sindicato único, que era vigente naquela época do corporativismo e que ainda é vigente apesar da liberdade sindical que a Constituição trouxe a partir de 1988. Do ponto de vista do corporativismo sindical, que durou entre 1930 e passou ali pelo Estado Novo, teve um momento culminante em 1940, esse corporativismo sindical, do ponto de vista da sua história, ele desemboca na Constituição de 88. E somente com a Constituição de 88 se fala, no Brasil, em autonomia sindical como garantia constitucional. É muito interessante uma carta da época de 1941, que eu até trouxe aqui para ler um pedacinho para vocês, e peço a licença para quem está em casa, de fazer essa pequena reprodução. No discurso de Getúlio Vargas, de 1º de maio de 1940, nós tínhamos a seguinte convocação, Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar as vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tem o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Atualmente, a data comemorativa dos homens de trabalho é festiva e de confraternização. Os benefícios da política trabalhista empreendida nestes últimos anos alcançam profundamente todos os grupos sociais, promovendo o melhoramento das condições de vida das várias regiões do país e elevando o nível de saúde e bem-estar geral. Na continuação desse programa renovador, que encontrou no atual Ministro do Trabalho um eficiente e devotado orientador, assinamos hoje um ato de incalculável alcance social e econômico, a lei que fixa o salário mínimo para todo o país. Nasce aqui o salário mínimo no Brasil. Trata-se de antiga aspiração popular, promessa do movimento revolucionário de 1930, que levou Getúlio ao poder, agora transformada em realidade, depois de longos e acurados estudos. Só o trabalho fecundo dentro da ordem legal que assegura a todos, patrões, empresários e operários, chefes de indústrias e proletários, lavradores, artesãos e intelectuais, o regime de justiça e paz poderá fazer a felicidade da pátria brasileira. Esse trechinho você encontra numa obra, o retrato do velho, de Antônio Faria e Luiz de Barros, São Paulo, acho que da editora atual, em que é muito interessante aquela euforia que naquela época presidia esses institutos, a criação desses institutos. Por isso que quando eu digo corporativismo sindical, eu não quero aqui qualificar, eu não vou fazer isso nessa aula. Eu sei que há adeptos de ambas, de várias correntes, e muitos se digladiam no movimento sindical, mas a minha função aqui hoje é trazer do ponto de vista histórico e técnico o que significa essa função sindical. Então, o corporativismo sindical pautou uma realidade entre 1930 e 1988 que do ponto de vista do direito trabalhista avançou muito pela forma legislativa da época, pela fórmula legislativa da época. Mas do ponto de vista sindical, para o que se tem hoje, olhando as convenções da OIT, em especial a Convenção 87, da OIT, nós vemos que ainda há muito a avançar. Porque do ponto de vista da estrutura, para se ter uma ideia, hoje a nossa Consolidação das Leis do Trabalho é de 1942, quer dizer, próximo a esse trecho em que eu li que era de 1941, e a Consolidação ainda rege a relação trabalhista. Não é a questão dos institutos básicos do direito de trabalho que está em discussão, mas a fórmula, tanto que alguns artigos da CLT não são aplicados, depois da Constituição de 88, por não terem sido recepcionados, a fórmula é encontrada para a relação entre Estado e sindicatos, em que o sindicato, e isso tem muito a ver com a ideologia, com a ideia, o pensamento fascista, o sindicato é um braço, acaba sendo um braço do Estado. Tivemos, então, o terceiro ponto, eu falei para vocês do anarco-sindicalismo, falei para vocês do corporativismo sindical, anarco-sindicalismo entre final do século XIX e início do século XX, até que surge o corporativismo lá por 1930, com o declínio do anarco-sindicalismo em 1921, principalmente. E depois do corporativismo sindical, temos uma terceira etapa que demarca, então, as três fases do movimento sindical no Brasil, que é a fase da autonomia sindical. Esta autonomia sindical que está lá no artigo 8º, hoje, da Constituição da República, desde a sua promulgação. A autonomia sindical e a liberdade sindical estavam previstas, estão previstas lá no artigo 8º da Constituição, e trazem um conjunto de significados diferentes do que se tinha até então, embora, na essência, nós vejamos, ao longo dos incisos do artigo 8º da Constituição, aspectos fortes de corporativismo sindical. Nós temos, por exemplo, a ideia do sindicato único. A unicidade sindical continua sendo a pauta ou suporte do sindicalismo, mesmo no período de autonomia sindical. A liberdade sindical, do ponto de vista internacional, pressupõe a autonomia de organização dos trabalhadores. Os trabalhadores têm a liberdade de se organizar em torno do sindicato, o que é o sindicato? Uma agremiação, a união de pessoas com interesses profissionais comuns, interesses decorrentes da atividade comum ou assemelhada. E esta atividade permite que, para a melhoria das suas condições de trabalho, eles se organizem na forma de sindicatos. Ora, se eu falo de autonomia sindical, eu pressuponho que esta organização é livre. A Constituição, embora tenha avançado de 88, do ponto de vista desta autonomia ou da liberdade sindical, ela ainda exige a unicidade. Como que se dá a unicidade sindical? Então, um dos principais aspectos que nós vemos retratados lá no artigo 8º da Constituição. Você só pode, tomando-se a área mínima de um município, ter um sindicato por base territorial, representativo de uma determinada categoria. O que é categoria, sob a perspectiva do direito sindical? Categoria envolve essa união, evidentemente que lá no direito do trabalho, nós temos dois tipos de categoria, ou três tipos de categorias que sofrem adequações quando se fala de organização sindical do servidor público, que são as categorias específicas por reunião profissional, ou seja, a categoria profissional decorrente desta atividade comum ou assemelhada. A categoria econômica, que é clássica também do direito do trabalho, que envolve a união não dos trabalhadores ou dos empregados, mas dos empregadores. E esta união dos empregadores não existe, por exemplo, do ponto de vista do direito sindical no serviço público, ou da organização sindical no serviço público. Você não vai ter um sindicato de entes federativos, Estados, União, pelo menos até hoje ainda não se discutiu essa possibilidade. Então, você tem essa categoria econômica e tem um aspecto que permite, por vezes, até um fracionamento ou uma especificação de uma categoria, que é a ideia de categoria diferenciada. Normalmente, são profissões regulamentadas por leis específicas. Caso, por exemplo, dos engenheiros, se você for fazer um sindicato dos engenheiros, se for criar um sindicato dos engenheiros, há também sindicatos de advogados, em que pese a competência atribuída à ordem dos advogados do Brasil. Enfim, aquelas categorias que têm lei específica têm a possibilidade, e algumas costumam fazer isso, de se organizar num sindicato por categoria diferenciada. Mas, do ponto de vista, eu falava da liberdade sindical e a unicidade sindical, ela traz uma amarra para essa liberdade, porque não há pluralismo sindical. Se tiver um sindicato sob a perspectiva de uma determinada base territorial e outro sindicato quiser obter o registro nesta base territorial, ele vai ser impedido ou impugnado, se não for arquivado, já de plana, o seu requerimento no Ministério do Trabalho. Por quê? Porque já existe um sindicato naquela base territorial. É também verdade que a Constituição trouxe e manteve, na verdade, o sistema confederativo. Como é que funciona isso? Eu vou ter sindicatos, vou ter coincidências de base, mas não base territorial daquela categoria. Eu vou ter base, por exemplo, em um determinado estado, um determinado município de uma categoria, posso ter uma federação nacional que reúne esses sindicatos em outros estados ou em outros municípios e, na sequência, terei uma confederação, poderei ter uma confederação, porque há liberdade também de filiação, confederação, que reúne pelo menos três entidades, três federações nacionais. Vejam aqui que, para fundar o sindicato, a federação e a confederação no sistema confederativo, há vários requisitos. Não significa que, a partir da liberdade sindical, você possa criar o sindicato do nada. A organização, em que pese a expressão liberdade sindical, ela pressupõe alguns requisitos. Você tem, por exemplo, a necessidade, a partir da fundação, de seguir alguns roteiros. Hoje, a criação e registro sindicato, que é tema da parte 2 da nossa matéria aqui, da parte 3 da nossa matéria, ela parte da ideia de que você, da portaria 186 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 2008, que traça os aspectos para se obter o registro sindical. E, para isso, algumas formalidades são necessárias, nós vamos abordar isso em seguida. Mas, do ponto de vista do que foi trazido pelo artigo 8º da Constituição, e se você fizer uma comparação com a Convenção Internacional nº 87, da Organização Internacional do Trabalho, que é a que fixa as premissas da liberdade sindical, tem uma liberdade sindical um pouco mais ampla, você pode fazer um quadro comparativo e ver como isso se dá e onde nós estamos próximos da liberdade sindical plena e onde nós ainda não chegamos. Para a Convenção nº 87, da OIT, o princípio da liberdade de associação é fundamental. Nós ainda não ratificamos essa Convenção. Vocês vão ver lá na frente que nós ratificamos a Convenção 151, que trata a negociação coletiva no serviço público, mas não ratificamos ainda o Brasil, não ratificou a Convenção 87. Na Convenção 87, nós temos lá, então, o princípio da liberdade de associação. Na Constituição de 88, entre os incisos desde o artigo 8º cabeça e seus incisos, nós temos lá o princípio da liberdade de associação. Na Convenção 87, da OIT, nós temos o princípio da liberdade de organização. Esse princípio da liberdade de organização, ele não é pleno, então, nós não temos exatamente um princípio da liberdade de organização sindical, porque esta organização sindical precisa do registro no Ministério do Trabalho para adquirir personalidade sindical. O que é isso? Isso, quando veio a Constituição de 88 e as conquistas que ela trouxe no movimento sindical, foi muito contestado, por quê? Se eu tenho liberdade sindical, se eu tenho autonomia sindical, eu deveria, nesta organização, escolher a qual entidade eu vou aderir, ou como isso vai acontecer. É evidente que, se eu preciso do registro sindical, e o registro sindical, o Supremo Tribunal Federal já disse isso reiteradas vezes, e sumulou essa questão, Sumula 677, se você tem a necessidade de obter o registro sindical para a fiscalização da unicidade sindical, esta liberdade de organização não é absoluta, ela encontra algumas restrições. E por que ela encontra essas restrições? Isso está fundamentado nos acórdãos do Supremo Tribunal Federal, que trataram justamente da necessidade de registro no Ministério do Trabalho e Emprego. O sindicato tem duas personalidades, ele adquire a personalidade plena, adquirindo duas formas de registro. O primeiro deles é aquele que confere ele lá o status de pessoa jurídica, o CNPJ, que é o registro no cartório competente do seu local, onde ele está sendo criado. O segundo, esse é o registro civil, é o que dá a ele a personalidade jurídica civil. Mas ele precisa, para ter a sua manifestação, o seu conceito de sindicato, da personalidade sindical, personalidade jurídica sindical. Como se adquire isso? A partir da obtenção de uma certidão de registro sindical no Ministério do Trabalho. Essa certidão de registro sindical é que exige, desde fórmulas para fundação e pedido de obtenção, documentos, que estão todos hoje consignados num lugar que se chama Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Este Cadastro Nacional de Entidades Sindicais tem um roteiro, inclusive, relativamente, considerando o conjunto das regras e o tamanho da portaria 186, que é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E, se não me falhar a memória, é a ação direta de inconstitucionalidade 4067. Lá no Supremo Tribunal Federal ainda não foi julgada. Foram várias confederações que moveram essa de contra a portaria 186 de 2008 do Ministério do Trabalho. Esse regramento, do ponto de vista do Cadastro Nacional das Entidades Sindicais, tem lá dentro do Ministério do Trabalho, no link da Secretaria de Relações de Trabalho, e aí você vai ver lá Cadastro Nacional, que a sigla é CNES, Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, tem ali a sua configuração e cada passo, tem passo a passo, você, para pedir o registro, você vai acessar uma página que vai ter um determinado formulário. Essa dica é importante para quem passa pela necessidade de criação do sindicato. Quer dizer, você hoje, mesmo a criação do sindicato, passou a ser um procedimento, e apesar da liberdade e autonomia, um procedimento relativamente complexo. Porque se você não tiver adequado à portaria 186 e às exigências do Ministério do Trabalho, você não obtém esse registro, ele pode ser arquivado por falta de documentação, que é uma das razões que a portaria 186 traz, para não deferir o registro. Ou você pode ter o registro arquivado, por não ter consultado antes lá, que já havia uma entidade com aquela mesma base territorial registrada no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, esses procedimentos previstos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, eles devem ser observados para que a entidade possa gozar plenamente do que trouxe o artigo 8º da Constituição, que tem várias faces. Você vê lá, na cabeça do artigo 8º, que existe essa expressão que eu falava para vocês, da Constitucional, que é livre associação profissional ou sindical, e aí vem as condições que ainda muitos criticam por ser um resquício de corporativismo. Observado o seguinte, então, no inciso 1º do artigo 8º, você tem ali, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ótimo, ressalvado o registro no órgão competente, aqui que houve esta briga inicial, que já foi superada sob a perspectiva da posição do Supremo Tribunal Federal. Ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público, a interferência e intervenção na organização sindical. Isso significa que, obedecida a unicidade e a necessidade de registro, o poder público não pode fazer intervenção, gestionar junto ao sindicato, seja na sua organização administrativa, porque a autonomia tem vários aspectos. Você tem a autonomia de organização, a autonomia de arrecadação, de fontes de custeio, para que o sindicato possa operar a pleno vapor. Você tem uma autonomia política do sindicato, que não se confunde com política partidária. Enfim, uma série de manifestações que trouxeram a ideia de sindicato e de sindicalização para o status de direito fundamental. Hoje, no rol dos direitos, não por acaso, a Carta de 1948 Internacional dos Direitos Humanos, lá prevê a liberdade sindical como direito fundamental. Você tem vários documentos internacionais que prevêem a liberdade sindical como direito fundamental. Nós temos, então, essa ideia de sindicalismo sem interferência como predominante, mas respeitadas algumas exceções ou algumas condições. Sobre essa questão do registro do Ministério do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal, que eu mencionei anteriormente para vocês, sobre a súmula 677, ela diz o seguinte, até que lei venha a dispor a respeito, eu estou lendo a súmula, incube ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. Observância, então, na condição de fiscalizador para que a ideia de sindicato único por base territorial não seja desrespeitada. Você até pode criar um outro sindicato com o nome de sindicato, com a mesma base territorial, mas ele terá apenas a função de associação civil, associação de classe. Não terá a função e as prerrogativas que foram conferidas ao sindicato. Sobre a perspectiva dessa jurisprudência do STF, é interessante, quando eles tratam desse inciso primeiro, e eu faço questão de pontuar um trecho aqui de um dos acordos sobre isso, o inciso primeiro do artigo oitavo, que exige o registro no órgão competente, o Supremo disse, na época, no conjunto de precedentes que geraram a súmula 377, esse que eu leio para vocês, está na ação direta de inconstitucionalidade, 1121, o relator foi o ministro Celso de Mello, ele disse o seguinte, o Supremo, eu passo a leitura, então, de um trecho aqui do acordo. A jurisprudência do STF, ao interpretar a norma inscrita no artigo, perdão, um trecho da emenda, a jurisprudência do STF, ao interpretar a norma inscrita no artigo oitavo, inciso primeiro, da carta política, e tendo presentes as várias posições assumidas pelo magistério doutrinário, uma que sustenta a suficiência do registro da entidade sindical no registro civil das pessoas jurídicas, outra, que se satisfaz com o registro personificador no Ministério do Trabalho, e a última, que exige o duplo registro no registro civil das pessoas jurídicas para efeito de aquisição da personalidade meramente civil, e no Ministério do Trabalho para obtenção da personalidade sindical, firmou orientação no sentido de que não ofende o texto da Constituição, ou seja, aquela liberdade prevista na cabeça do artigo oitavo, e a ideia de cabeça, para quem está estranhando, ela tem sido muito tratada, aqueles que assistem as sessões do Supremo Tribunal Federal, se não me falha a memória, a partir da leitura da expressão latina caput, ou caput, porque esses latins, que felizmente hoje estão sendo expurgados do mundo da advocacia, do linguajar jurídico, traziam uma definição que era cabeça, então você tinha a cabeça do artigo oitavo, se não me falha a memória, foi o ministro Carlos Brito que trouxe, primeiro começou a falar nessa questão de cabeça, e hoje eu vejo vários doutrinadores, ministros e profissionais do mundo jurídico, juristas, enfim, usando essa expressão cabeça, que pessoalmente, aqui não é nenhuma revolta contra aqueles que apreciam o latim, não quero desconstituí-lo, mas na linguagem jurídica, hoje, quanto mais simplificarmos sobre a perspectiva da comunicação, para que as pessoas, inclusive o leigo, entendam o que nós estamos dizendo, mais importante é você aderir ao português, e nós aprendemos a escrever bem o português, antes de reproduzirmos outras línguas, mas, enfim, a cabeça do artigo oitavo fala ali da liberdade, e esta liberdade prevista no artigo oitavo, foi questionada, como eu disse, e o Supremo firmou orientação de que, nesta de 1121, de que essa ideia de registro servia apenas para fiscalizar, não para autorizar, veja, o registro no Ministério do Trabalho, e isso é importante que se compreenda para não se ter uma ideia equivocada, o registro no Ministério do Trabalho, ele não autoriza, a função dele não é autorizar a criação do sindicato, autorizar a ideia manifestada de sindicato. O registro no Ministério do Trabalho, isso é bem verdade, não pode ser indeferido, por exemplo, se não tiver outra outra entidade de mesma base territorial com status de entidade sindical. Então, o registro só tem a função de filtrar para preservar a unicidade sindical, preservar esta ideia do sindicato sob a perspectiva de um sindicato por base territorial. na sequência do artigo oitavo, nós temos no inciso segundo esta consolidação, então, que o Supremo interpreta como não violadora da cabeça do artigo oitavo, que diz que é vedada, no inciso segundo do artigo oitavo, eu estou lendo aqui alguns incisos do artigo oitavo, vou ler só os principais, porque eles definem, eles dão o corpo da estrutura sindical e das competências, das possibilidades de manifestação sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, ou seja, o que quer dizer em qualquer grau? Se você tiver um sindicato municipal, você não pode ter outro sindicato municipal, se tiver o sindicato dos servidores municipais do legislativo do município, você não pode ter outro sindicato dos servidores do legislativo do município naquele município, mas você pode ter uma federação que reúna este e os outros sindicatos legislativos, servidores do legislativo. Estes outros sindicatos reunidos nesta federação não permitem, por exemplo, que esta federação com a mesma base territorial, com aqueles mesmos municípios, aqueles mesmos sindicatos municipais que aderiram a essa federação, seja duplicada também. Você então não pode ter duas federações com aquela mesma base territorial, com aquelas mesmas entidades. Você também não pode ter uma confederação que reúna a mesma base de uma outra confederação que já reúne no mínimo três federações com bases distintas. Enfim, esta duplicação, esta clonagem não pode haver. eventualmente, você vai ter a discussão sobre uma lei que é uma lei de 2008 que está no Supremo do Norte Federal que tratou das centrais sindicais, a lei 11.694, se não me falha a memória. Esta lei, em 2008, foi objeto de adi no Supremo que trata da divisão do refracionamento da contribuição sindical compulsória e permite dar a entender que as confederações poderiam respeitar da ideia de que elas não compreendem a mesma base territorial porque não houve filiação em todo o país. Poderiam ser duplicadas, tanto que você vê algumas confederações hoje, citando um exemplo, nós temos no âmbito do Serviço Público Federal, temos a CENESF, que é a Confederação Nacional de Serviços Públicos Federais e temos a CSPB, que também é uma confederação de servidores públicos do Brasil. Tem nome diferente, mas as duas são confederações sindicais. Eventualmente, vocês vão observar as duas com registro porque a identidade de base não existe sob a perspectiva de quais entidades e em quais territórios foram filiadas. Você tem o mínimo das entidades necessárias, mas não compartilhando o mesmo território, embora ambas sejam nacionais. E aí é que entra alguma discussão, algum inconformismo. Mas, então, o inciso II trata da vedação à criação de mais de uma organização sindical a qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregados interessados, não podendo ser inferior. Então, o módulo mínimo dessa territorialidade, não podendo ser inferior à área de um município, não pode ser inferior ao município, ao território de um município. Há uma ideia de liberdade que também é importante para a participação e o fortalecimento do movimento sindical no inciso V do artigo 8º, que afirma que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Isto é importante aquele que nos assiste saber, porque não é porque, apesar da existência do sindicato e da função essencial, a liberdade de filiação é ampla. Por isso que se discute hoje também a constitucionalidade ou não dentro da liberdade da contribuição sindical compulsória. A Central Única dos Trabalhadores, por exemplo, é contra o desconto do que se chamava no passado, se dominava no passado de imposto sindical. Tem defendido o julgamento da DI, a Ação de Ata da Incondicionalidade, que trata essa matéria no Supremo. No inciso VII, nós temos que o aposentado, é uma questão interessante, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, aqui entra um conceito que ultrapassa também uma ideia tradicional de que categoria, e pode passar essa impressão, é o trabalhador ativo. Mas a categoria não é apenas o aposentado, também pode integrar categoria para os fins sindicais. Pensionista, de servidor ou de empregado, falecido, aposentado, antes aposentado, que faleceu e deixou benefício, também pode integrar se o estatuto do sindicato prevê a inclusão disto que é um, não se pode chamar exatamente de categoria do ponto de vista da doutrina tradicional, da explicação tradicional de categoria, mas integra sim aquela área de interesse comum. Por isso que o interesse profissional apenas não define a categoria nessa visão mais moderna do que seria categoria para fins de organização sindical. Algumas convenções da OIT, como eu disse para vocês, entre elas, duas muito importantes que são a Convenção 87 e a 151, trato de questões fundamentais para o movimento sindical e em especial quando você observa o movimento sindical de servidores e a sua novidade, porque nós temos isso, o direito à associação sindical de servidores públicos começou a partir da Constituição de 88. Então, você só fala em direito à associação de servidor público e alguns agentes públicos que não são servidores no estrito termo técnico ficaram de fora como militares e magistrados, por exemplo. Você tem esse direito de associação, a associação livre do servidor a partir da Constituição de 88. Isso está em especial lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição que prevê ali a possibilidade do servidor se filiar a sindicatos. essa possibilidade do servidor se filiar a sindicatos ela tem uma reprodução infraconstitucional que está no artigo 240 da lei 8.112. Vejo aqui também a mudança de paradigma em relação à ideia de direito sindical que se tinha e o quanto você não pode hoje afirmar que o direito sindical não é autônomo, não é uma disciplina com possibilidade de discussão autônoma não enxertada em outro ramo de outra disciplina. Você tem o direito sindical clássico aquele que era que se confunde com a nomenclatura de direito coletivo do trabalho vinculado essencialmente o que? A constituição e a consolidação das redes de trabalho. Já no caso do serviço público e em especial não do empregado público e é importante fazer essa diferenciação entre empregado empregado público e servidor público porque a constituição de 88 trouxe diferenças fundamentais inclusive entre empregado público e servidor público. O empregado clássico aquela ideia de categoria de empregado clássico classicamente considerada no direito coletivo do trabalho é aquele regido pela consolidação das leis do trabalho. Mas nós temos no empregado público embora regido pela consolidação também das leis do trabalho temos uma particularidade que ele presta serviço para órgãos públicos em especial considerando que a emenda 19 de 98 foi declarada inconstitucional na parte em que permitia a dubiedade de regime seletista e estatutário no âmbito da administração pública nós temos o emprego público vinculado essencialmente à sociedade economia mista e empresa pública. eventualmente você pode ter relações excepcionais que possam ser definidas como emprego público não estritamente nos seus moldes tradicionais ou permitidos pela Constituição que seria a sociedade economia mista e empresa pública um exemplo de empresa pública a Caixa Econômica Federal Sociedade Economia Mista ou Banco do Brasil essas entidades que são pessoas jurídicas de direito privado e atuam na esfera privada segundo as regras do mercado privado contratam segundo a CLT segundo o regime da CLT mas eventualmente você pode ter algum órgão dizia excepcionalmente numa situação de contratação de seletista você tem hoje uma questão um tanto quanto anômala tem sido muito discutida no Tribunal Superior de Trabalho e na Justiça Federal que é a terceirização em que você encampa várias atividades por vezes numa situação complicada porque abrange atribuições da carreira dos servidores estatais abrange você permite a contratação por terceirização de empregados que são na sua essência regidos pela CLT mas o servidor este empregado público a sua diferença é que ele desempenha uma função pública mas é uma função pública seletista que é considerada pública seletista o servidor ao contrário e vocês vão ver isso em vários aspectos da Constituição o artigo 37 inciso 2 por exemplo é bem nítido nessa diferenciação entre empregado e servidor o servidor é aquele estatutário aquele servidor que tem uma lei que criou a sua carreira o seu cargo e que participa de uma disciplina específica um regime jurídico específico diferente da consolidação das leis do trabalho esse servidor pode ser municipal estadual distrital ou federal na esfera federal você tem um regime eu vou concentrar essa discussão nele porque é um exemplo seguido pelos estados e municípios que reproduzem praticamente em todos os lugares a lei 8.112 e 1990 essa lei 8.112 lá de dezembro de 1990 ela trouxe substituindo uma lei anterior que era de 1952 que era a 1711 de 1952 trouxe um regime jurídico que a partir do reconhecimento pelo Supremo da inconstitucionalidade da emenda constitucional 19 que foi reconhecida na época como a reforma administrativa tem que ser único mesmo então a lei 8.112 na esfera federal é um regime jurídico único e a lei 8.112 no artigo 240 prevê o direito a livre associação sindical do servidor então a reforçar esta disciplina e depois na lei 8.112 nós vamos observar artigos que tratam de questões fundamentais para a organização sindical do servidor nós temos já no artigo 240 esta previsão que reproduz a ideia do artigo 8 ou do 37 sexto da constituição a estabilidade do dirigente sindical que é um dos aspectos que nós vamos ter que falar logo ali adiante está vinculada por exemplo no caso da lei 8.112 a inamovibilidade que é um dos artigos do regime jurídico do servidor público você vê inclusive na lei 8.112 alguns aspectos que podem ser concentrados em algumas palavras-chave direito por exemplo a livre associação sindical cabeça lá do artigo 240 e eu vou usar essa expressão cabeça sempre que usar estou substituindo a do capítulo substituição processual 240a da lei 8.112 você tem ali embora o artigo 8 inciso 3 da constituição diga isso também que ao sindicato cabe a defesa interesses coletivos individuais da categoria judicial administrativamente você tem no caso do servidor uma reprodução um complemento desta previsão que está na lei 8.112 artigo 240a lá você tem que o servidor tem o direito de ser representado pelo sindicato inclusive como substituto processual que é uma figura processual importante que nós teremos oportunidade de falar em outra aula então nós temos no artigo 240 da constituição da lei 8.112 uma série de previsões que tratam da representação sindical e de suas consequências no âmbito do serviço público sobre a perspectiva uma questão que é muito importante para quem desempenha um mandato sindical tem a ver com a liberação para o desempenho do mandato classista é evidente que se você tiver um sindicato representar o sindicato for coordenador ou presidente do sindicato e quiser exercer essa atribuição a altura do que exige a representação sindical em nível constitucional como direito fundamental a liberação é um elemento importante ele já estava previsto lá na CLT em relação ao empregado mas vem também na 8.112 previsto para o servidor que está afastado está em licença para desempenho de mandato classista essa ideia está no artigo 81 da 8.112 e aqui nós entramos especificamente vocês podem observar que passamos da questão histórica e das generalidades para a ideia de associação do servidor especificamente organização sindical do servidor e vemos aqui no artigo 81 então da lei 8.112 que é o que conceder-se-á ao servidor licença e aí o inciso sétimo diz para desempenho de mandato classista no artigo 92 da lei 8.112 esta licença embora na sua origem fosse prevista com remuneração passou a ser sem remuneração então você tem a licença mas é sem remuneração como é que isso funciona como é que porque o servidor em licença mandado classista ficaria sem sem rendimentos o sindicato ele repassa ao órgão público ou se o servidor permanecer na folha porque há casos em que o servidor permanece na folha mas ele paga a remuneração repassando o sindicato os recursos ele já desconta isso já bate da contribuição sindical da mensalidade sindical melhor dizendo que é uma outra variação de custeio dos sindicatos então o sindicato acaba assumindo no serviço público a remuneração do servidor e isso dentro de limites porque isso é muito criticado até você tem a ideia de liberação da seguinte forma para entidades com até 5 mil associados você libera tem direito a um servidor liberado dentro da categoria para entidades com 5 mil e um a 30 mil associados dois servidores isso tudo está lá no artigo 92 e seus incisos para entidades com mais de 30 mil associados e agora eu leio o inciso terceiro do artigo 92 três servidores então há uma série de requisitos para liberação mas existe a licença de servidor público para desempenho do mandato classista sobre a perspectiva do exercício desse mandato classista há uma crítica que tem que se fazer ao artigo 102 inciso 8 letra C da lei 8.112 que afirma que este servidor liberado para o desempenho do mandato classista não progredirá na carreira então é como se ele estaciona ele tem o seu tempo computado para todos os efeitos excesso diz esse artigo 102 para promoção por merecimento então o servidor que fica no exercício do mandato sindical é como se ele não progredisse como se ele não estivesse avançando em classes e padrões dentro da carreira isso para o desempenho para a representação sindical é muito ruim porque o exercício do mandato sindical é uma função essencial para a organização e até para a melhoria das condições de trabalho e agora com a inserção agora formal pendente de lei específica mas antes informal de negociação instrumento de negociação ele representa uma negociação essencial para que a relação do trabalho no serviço público ocorra da melhor maneira possível vejam que na ausência de lei específica essa regulamentação específica do direito à associação sindical do servidor passou por alguns complementos que geram hoje tem gerado muita discussão e o principal deles que eu vou pontuar antes de abrir para as perguntas dos alunos diz respeito ao imposto sindical ou a contribuição sindical compulsória ela é aplicada ao servidor com base no artigo 578 da consolidação das leis do trabalho esse artigo 578 está dirigido tradicionalmente aos seletistas ao empregado seletista e a partir da sua houve uma instrução normativa número 1 em 2008 do ministério do trabalho que obrigou os órgãos públicos ou afirmou que os órgãos públicos deveriam recolher a contribuição sindical obrigatória ou compulsória do servidor que é aquela referente a um dia de trabalho que é prevista deveria estar prevista em lei não tem essa previsão na lei 8.112 e nenhuma lei sobre servidor público de regime de servidor público só tem na consolidação da lei de trabalho 578 porque essa é uma das várias contribuições que podem custear servem como fontes de custeio ao sindicato você tem assistencial você tem a mensalidade que é fixada em assembleia e só se dirige a filiados tem a contribuição assistencial como eu disse que também é fixada em assembleia e a confederativa que está prevista lá no artigo 8º inciso 4º da primeira parte do artigo 8º inciso 4º da constituição e que também é fixada em assembleia e essas três só se dirigem associadas a única que você impõe como se como não é um tributo compulsório ela entra na definição de tributo porque a contribuição as contribuições sociais em geral são espécies tributárias o tributo comporta imposto de renda e contribuição entre outras modalidades e essa contribuição sindical obrigatória os servidores estatutários tem um conformismo com isso e quando vem a instrução normativa muitos obtiveram na época em ações de procedimento comum pelo rito ordinário liminares pedindo tutela antecipada em tutela antecipada aquela prevista lá no artigo 273 do Código de Processo Civil para evitar esse desconto posteriormente essas essas tutelas foram derrubadas no STJ com uma reclamação que foi a 4128 mas ficou essa sensação de desconforto pelo seguinte nenhum órgão público federal com exceção do conselho dos órgãos da justiça federal submetidos ao conselho da justiça federal nenhum outro órgão público afirmou a necessidade dos condos sindicatos inclusive os pareceres dos demais Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão Tribunais Superiores todos os órgãos do Legislativo do Judiciário Tribunal de Contração todos os pareceres isentaram seus servidores por considerar inaplicável o artigo 578 da Consolidação das Leis de Trabalho e a ausência devido à ausência de lei específica mas essa discussão ainda tramita no Judiciário e deve ainda aquecer muito os debates eu passo então umas perguntas dos alunos professor eu gostaria de saber se a autonomia sindical é total a autonomia essa pergunta ela sempre vem nessa matéria porque quando nós falamos ela no conjunto das alterações da Constituição de 88 há uma contradição evidente ela é ela existe mas ela não existe ela é uma autonomia do ponto de vista da liberdade sindical plena ela é uma autonomia condicionada você precisa você só pode ter um sindicato por base territorial considerando a fração mínima de base territorial de um município você só pode ter personalidade sindical se esse registro for efetivado no Ministério do Trabalho não basta só fazer o registro civil para adquirir o CNPJ e então essas duas condições que afastam a ideia de unicidade e pluralidade que estaria mais a gente sempre associa a autonomia com pluralidade sindical onde há uma liberdade de escolha nesse caso você tem a necessidade de ter só um sindicato por base territorial e com o registro no Ministério do Trabalho para que ele seja de fato uma entidade sindical A autonomia sindical é sinônimo de pluralidade sindical? Boa pergunta porque essa contradição que eu evidenciei antes traz e acabei antecipando a resposta a essa pergunta traz na autonomia a ideia de que você deveria ter a liberdade plena de filiação de escolha de organização sindical não é sinônimo no nosso modelo atual não é na Convenção 87 é mas no nosso modelo autonomia e pluralidade são conceitos diferentes porque nós temos a preservação da unicidade sindical nessa primeira aula nós fizemos uma abordagem que resumiu questões como o porquê da organização sindical de servidores a sua inovação dentro da ideia de direito sindical falamos sobre a história do movimento sindical que levou à Constituição Federal de 88 para isso falamos sobre rapidamente sobre anarco-sindicalismo corporativismo sindical e autonomia sindical por fim tratamos de algumas questões básicas referentes ao direito de associação do servidor público previsto no artigo 37.6 da Constituição e no artigo 240 da lei 8.112 de 90 na próxima aula trataremos de criação e registro sindical chegamos ao final da primeira aula de organizações sindicais dos servidores públicos as dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br quem quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com barra saberdireito aula e pode assistir também vale a pena assistir os outros programas porque estão vinculados a essas questões que nós tratamos aqui os outros programas da família saberdireito esses programas se encontram no www.youtube.com barra saberdireitoresponde e www.youtube.com saberdireitodebate não perca a próxima aula onde nós falaremos de criação e registro sindical em aspectos fundamentais para que isso ocorra da melhor forma muito obrigado e aí e aí Obrigado.